Boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, eu vou iniciar minha fala para o sul do Coletivo Afronta. O Coletivo Afronta foi fundado após as cultivativas, para que o estudante negro tenha uma edificação e possa tratar experiências com outros estudantes autistas. Nosso debate é sobre a nossa luta, é sobre a inclusão do rio da cultura francesa e dente, para que em 10.669 esteja colocada em prática. Essa é uma das nossas principais pautas, as nossas reuniões, para dizer o que coloca isso. Durante o ano, nós tivemos diversos projetos, mas vou colocar dois desse semestre, que é a Organização Conhecência Negra, que se iniciou no dia 13 de novembro, e vai até dia 13 de dezembro. Se iniciou com a Escola de Samba, a ministra da Iber, na frente de uma universidade universitária. Foi bem interessante, tivemos diversas críticas positivas e positivas sobre esse dia. Outro projeto nosso é um projeto de formação dos nossos conhecimentos, onde nós fomos nas escolas públicas e falamos sobre a temática da atentitude com os alunos. Cesta-feira passada, nós fomos no Correio Nao Pilar, começamos com duas turmas, alguns resistiram sobre essas filmativas, mas soubemos ter essa paremolência nossa, e começaram a ter uma ideia legal com eles. No próximo ano, nós temos outros projetos também, mas nesse a gente vai tocar, a gente vai querer tocar, e vamos nas escolas das periferias, para ver se a gente consegue mais militantes negros para discutir essa temática. Vamos colocar um pouco dos dados, do ativo que eu tive acesso ao relatório, da média geral dos cotistas. A média geral foi entre 7 e 27, onde a 4A 635, 4A 619, 4A 0729. Isso mostra que os cotistas apresentam médias suficientes e regulares aos dos outros não cotistas. Ou seja, os outros cotistas não são inferiores aos não cotistas. na lógica deveria ser, porque o ensino público dos cotistas é pior do ensino público, é pior dos não cotistas que, às vezes, pode ter pensado pelo ursinho preparatório, enfim, e na loja não se mostra isso, ele se mostra que não somos inferiores aos não cotistas. Então, está sendo meio breve, 15 minutos. Vamos falar sobre a invasão dos alunos da Tata A. Em 2008, dos 84 inscritos na Tata A, tivemos uma invasão de 15%. Em 2009, dos 83 inscritos, tivemos uma invasão de 16%. Em 2010, dos 93 inscritos, tivemos uma invasão de 16%. 16% ou seja, essa invasão oscila durante o ano. Desde o meio que a universidade deveria procurar saber o porquê dessa irregularidade, porquê oscila tanto essa invasão dos alunos negros. na resumação dos alunos, no ano de 2007, 23 de agosto, e para isso, tem um artigo chamado A permanência, tem um artigo, o artigo 10, que diz assim, a OVCM deve implementar o programa permanente, ter um permanente que é pós-sócio pedagógico dos estudantes cotistas, a ser coordenado por opção constituída para este fim. Mas eu creio que não foi feito nessa comissão. Eu creio que esse apoio sócio pedagógico não está sendo muito implementado. Porque eu repreendei disso, que os alunos da C4A claramente deveriam ter alguma bolsa cívica, algum apoio sócio pedagógico, algo que não estava acontecendo. Eu digo um acesso a um lado da praia, que cerca de 75% dos alunos cotistas possuem um tipo de bolsa. Ou seja, a ideia da universidade é criar um sistema para esses universitários, um programa especialmente para eles, e sair outro sistema, cair um sistema para a praia, um sistema de ajuda onde ajudam os alunos que estão com uma vulnerabilidade social. Por exemplo, que mais da metade dos universitários da C4A estão em um tipo de vulnerabilidade social. E só comprar os dados, o IDEA, de 2011, que servem o terceiro semestre, onde mostra que a maioria da população brasileira é negra, onde a juventude que mais morre é a negra, que é o que ocorre a maior modalidade, e que vive na maior pobreza, e só o que vive na C4A. que mais da C4A. Vou comprar algumas ações do Afronta. Eu não me lembrei aqui. Nós, como a C4A, a maioria eu afirme. Nós só demandamos a aquisição de livros de autores negros. Conseguimos uma lista e foi mandada. Para o próximo ano, ou no próximo semestre, teremos uma arma com autores negros na universidade. Algo que nós conquistamos, algo que estamos lutando, estamos brigando. isso aí, para nós, nós estamos conversando sobre isso, para o próximo ativo que se comem uma grande vitória. Defender essas coisas informativas é se considerar um pouco preconceito e tentar desmitificar esse mito da democracia racial que a sabidia passa. Eu, quando cheguei o caso, eu ligo a TV para ganhar uma novela. Eu não identifico as novelas. Os meus dados do IPEA muito bem que amanhã é uma população brasileira negra. Mas, como diz o Globo, a novela é uma retrata da vida, mas será que a mesma retrata da nossa realidade? Eu tenho que não. A maioria dos atores são negros. Desculpa, a maioria dos atores são brancos. O indivíduo negro na novela passou a ouvir negro. Mas ele é o quê? É o bandido, é o traficante, é a mulher negra, é prostituta, é gostosa. Será que, sabe, na nossa brasileira, a classe média negra não existe? É algo que eu problematizo e deixo uma provocação para vocês. Eu estava trabalhando um livro do sociólogo, o Gênesio Taraújo, que fala que somente em 97, em 1997, uma família negra vê se não conseguiu fazer uma propaganda. Foi uma propaganda de Chico Lachlan, do período da Páscoa. Somente em 1997. E é algo que também problematizo isso. No período da Lachlan, a preocupação da Lachlan, do negro, em trabalho qualificado, ou seja, fazer trabalho com a tua sua pensada, trabalho mecânico, trabalho repetitivo, fazer um trabalho de baixa gestão social. Será que, voltando na Lachlan, na mídia, será que a Lachlan tenta retratar esse período? Será que será que eles pensam eles não tentam retratar o período que nós temos agora da classe média negra, tentando uma ascensão, uma melhor posição dos negros universitários que estão militando, que estão buscando uma ascensão social. Isso não mostra, isso não mostra somente esse período onde os negros tinham que existir, exercer profissões de mais prestígio. Agora, como isso levou um futuro historiador, eu vou dar alguns dados históricos que fazem pensar um pouco do porquê do papel da inferioridade do negro. Quando foi assinada a Lei Áurea, em 1878, apenas 5% dos negros viviam sobre a escravidão. Desde aí, desde esses períodos já tinham se remontado, já tinham matado os senhores, já tinham colocado fogo na casa. Nós aprendemos no nosso estudo fundamental que a princesa Isabel que deu a oposição com os negros por pena. Mas a verdade que a princesa Isabel não trouxe um negão. Isso é fato. Isso foi por economia, gestão da Inglaterra. Não foi por pena, mas nós estamos atendendo a nossa instituição fundamental que foi por pena porque ela gostava dos negros. E no período da abolição e pós, foram feitos sete atos que foram os mais interessantes que tentam explicar essa insegurabilidade. No segundo ato, pela legislação do Império, os negros não poderiam frequentar escolas, pois era considerado os doentes demonésticos e contagiosos. E a partir daí, já foram narrados na decomediência da educação. Isso é um decreto complementar a Constituição de 1824. Os poderosos sabiam que se colocassem os negros na educação, nas escolas, eles adquirissem o crítico, eles adquirirem conhecimento. Então, é mais fácil deixar o indivíduo amar a margem da sociedade porque eles não vão poder se implementar. Como dizem, em um desenvolvimento não se sente. O decreto de 1854 estabeleceu que nas escolas públicas do país não sejam agentes escravos e a previsão da instituição para adultos negros dependeria da disponibilidade de professores. Mas qual professor que iria disponibilizar a educação aos negros? E outro decreto é o número 7031 de 1778 estabelecer que os negros só poderiam estudar no meio do todo mundo. Então, imagina as crianças quererem estudar na aula e você gostar só da noite. Os filhos dos senhores devem estudar de uma manhã e tarde. Você tem que trabalhar então comecei o reacupatismo citado em francês. Outro ato, o terceiro ato que o ato é o próprio sobre a areia da terra de 1850 número 601. As terras foram emitidas pela compra. Nesse período os negros são muitos quilômetros. Então, o governo, a república mandou o exército tirar os negros de aquecimento. coloca a guerra para os negros para os negros e levar de volta para os quilômetros. Mas, como acontece hoje em dia, a lei não é para todos. Os imigrantes foram exemplos dessa lei. Quando eles vieram para o Brasil foram exemplos dessa lei. Essa lei somente para os negros. Comprovando o intuito era tirar o negro que era possibilidade de aquecimento. o quarto ato coloca a guerra para o Paraguai. Quando os filhos dos irmãos eram convocados para a guerra, eles escondiam seus filhos e mandavam entre 5 a 10 estradas no lugar. O número de homens negros no Brasil naquele período era 2.500.000. No final da guerra, ficou entre 1.500.000. Então, foi um quase um genocídio da população negra brasileira. E esse lanço que nós temos, esse lanço que a milha passa na fronte argentina que a gente fala ah, não, é para o nosso esporte. Na verdade, é um lanço que é algo que a gente já conseguiu e que o Brasil não conseguiu. Foi o quê? Os terminhos dos negros. Algo que o Brasil tentou não conseguiu. Eles conseguiam ser vindo dos negros e conseguiram ser vindo dos índios. O Brasil tentou tentou não conseguiu porque a população negra era muito grande. O outro lado é o que oitoato. meio do vento livre onde os onde os filhos das escravas que nasciam eles já eram libertos. Eles faziam, pegavam, pegavam as crianças quando eram fanadas. Mas o Estado não ia cuidar dessas crianças que eram escravos. Eles faziam, jogavam na rua. Aí começaram a surgir as primeiras crianças abandonadas. um sucesso ato de 1615. Em 1635 homens escravos com mais de 60 anos eram muito impertos. Mas qual escrava conseguia chegar até os 60 anos? Se chegassem, estavam doentes, estavam sérios, não serviam mais dentro da obra. Então, os senhores eram melhores. E a partir desse período começou a surgir o quê? Os primeiros mendigos. Então, a gente vê que o problema da pobreza no Brasil é o problema histórico e social que nós temos. No 7º e no 2º ato, com a subida do Partido Republicano começou a industrialização. Foi ponto chave. Porque mão de obra nós tínhamos. Seria mão de obra escrava. Só que daí a botar os negros nas indústrias devido a que os negros estavam numa ascensão social. O que eles fizeram? Eles abriram no 28 de junho de 1890 foi a guerra da União Europeia e definiu-se que negros e se acham que só poderia interessar no Brasil com a organização do Congresso. Eles viram que a classe média negra estava em exceção, estava sendo muito poderosa. Então, eles já cortaram. as raciões animativas são apenas uma tentativa de reparo. Se você pegar todo esse processo histórico, ainda é muito bom. Nós vemos que a pobreza tem cor. Nós vemos que o racismo no Brasil não é o racismo de Cristo, como foi nos Estados Unidos e sua segregação, como foi na África do Sul com a verdade. O racismo no Brasil é o racismo pelado. O racismo está onde? O racismo das redes sociais, o racismo da educação, o racismo está onde? O racismo está na saúde, na fila, na fila dos hospitais, na maioria negra. Aqui está o racismo. Então, a gente tem que desidentificar esse mito da democracia racial que nós temos que passar para o Brasil não é um país racista. E, por esses dados, esses históricos, repito, é um problema histórico e social a pobreza do Brasil. Então, eu deixo grande essa provocação e essa problemática para a gente tentar pensar um pouco mais sobre isso. Obrigado. Obrigado.